Fala pessoal, Safo Drone chegando, e hoje vamos mostrar pra vocês a bica do alemão na praia do perequê, no Guarujá. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante se inscrever e deixar o like, fortalece bastante e nos incentiva a fazer outros vídeos legais pra vocês. Ao lado da bica, avistamos uma piscina natural, no mesmo local, você tem praia, piscina natural e bica. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreve lá, pessoal. Olha o que encontramos, pessoal. Um caminhão submarino. Vamos até lá xeretar. Vamos lá xeretar. Vamos lá xeretar. Vamos lá xeretar. Vamos lá xeretar. Amém. 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 Depois se treinar bastante, vamos derivar para mostrar por todos os ângulos para vocês. Se gostar, comente. Se acha que precisa melhorar, comente também. Aos poucos vamos melhorando as imagens para vocês. Não deixe de se inscrever no canal. É muito importante se inscrever e deixar o like. Fortalece bastante e nos incentiva a fazer outros vídeos legais para vocês. Obrigado por assistir nossos vídeos. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Curtir e deixar o like. Ajuda demais pessoal.